Cenas lamentáveis na Libertadores. Flamengo tem proposta negada, torcida faz protesto e o nome continua no radar. Vem comigo na São Rubro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora, aqui no canal Tudo pelo Flamengo. Muito boa tarde! Você que tá chegando por aí e ainda não se inscreveu no canal, eu vou pedir antes de qualquer coisa pra você se inscrever. Nesse botão que tá aqui é de graça, meu parceiro. Se inscreve, além de se inscrever aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, não esquece do seu like, ele é muito importante pro nosso trabalho. Bom, se você não conhece a Bet Nacional, se cadastra. Vem aqui embaixo nesse primeiro link, conheça, porque na Bet Nacional você consegue fazer suas operações por apenas R$1,00. É isso mesmo. R$1,00 com muita segurança você consegue fazer. Vem aqui, primeiro link no comentário fixado. Conheça a Bet Nacional, tem sempre muitos jogos diariamente pra vocês. Bom, eu vou falar agora sobre uma situação. Eu vou começar o vídeo, abrir o vídeo com essa situação que meu parceiro é nojento, a verdade é essa. É nojenta, nojenta, nojenta. O que aconteceu ontem lá no cilindro de Alvejaneta é nojento. Torcida do Rácio, torcida do Rácio fazendo aquele gesto, fazendo aquele gesto que vocês já sabem que eu tô falando. Eu não posso ficar aqui repetindo porque o YouTube acaba cortando do nosso vídeo, mas você sabe sempre que acontece jogo na Argentina, sempre que acontece jogo assim, é a mesma coisa. Isso é inaceitável, isso é lamentável, isso não pode acontecer. O Diogo Dantas filmou ontem torcedor do Rácio no final do jogo fazendo gesto, aquele gesto que... Irmão, vocês sabem do que eu tô falando, vocês sabem do que eu tô falando e a gente tem que reclamar, a gente tem que falar aqui, porque isso tem que acabar. A Comebol precisa tomar uma atitude, a Comebol precisa tomar uma atitude. Não pode ter racismo, irmão. Tá errado isso, isso é nojento, isso é lamentável. A gente tem que... Todo jogo, independente de ter Flamengo, isso não é Flamengo não, qualquer time brasileiro, vai lá pra fora, passa por isso, isso é lamentável. Bom, vamos falar agora sobre o lance de expulsão do garoto Wesley, lateral direito. Porque assim, eu ontem na transmissão na Flasueiro TV, na hora que aconteceu, eu olhei e falei, opa, peraí, irmão. O jogador do Rácio pisa no pé do Wesley, pisa no pé do Wesley. E aí, você fica naquela, na tensão do jogo, você olha, você fica naquele, naquela situação, e aí hoje, analisando melhor, olhando melhor, eu tive a certeza, o juiz inverteu a falta, irmão. O juiz, o Wesley, ele precisa de orientações? Precisa, é garoto novo, irmão. É garoto novo, precisa de orientação, precisa de direção, isso não tem a dúvida. Tá afobado, é a chance da vida do moleque, entendeu? Porque o Varela e o Mateuzinho estão fora, só tem ele, no próximo jogo da Libertadores, nem ele vai ter, mas só tem ele, então o garoto fica afobado, quer solidificar ali a sua posição, entra um pouco mais afoito na jogada, tem que ser conversado, tem que se reorientar disso pra ele. Mas ali, claramente, naquela situação, o juiz inverteu, porque foi falta nele, o jogador do Racing pisa no pé dele. O Racing teve um jogador expulso, teve um jogador expulso, era notório que iriam forçar tanto o Wesley, quanto o Thiago Maia, que já tinha cartão amarelo, os dois, pra tentar a expulsão de um dos dois, e conseguiram no Wesley, muito provavelmente o quê? Foi estudado o time do Flamengo, viu que é garoto novo, só vai ter ele, que tomou cartão aí diante do Botafogo, tomou cartão que fez o pênalti, tudo isso é visto, vamos explorar em cima dele, que é garoto novo. Então, o São Paulo, ele tem que ver isso, irmão. O São Paulo tem uma experiência danada, já era, pô, mas aí é aquela situação, você não tem um lateral direito de ofício, aí o São Paulo, ele vai tirar o Edna do jogo de ontem, ele não vai ter um lateral direito de ofício, aí ele ia ter que improvisar o Fabrício Bruno, como fez ontem, como ele acabou tendo que fazer quando o Wesley foi expulso. A informação aí do Leonardo José do Colômbio do Flá, é que o Wesley ficou bastante abalado no vestiário do Flamengo, após receber o cartão vermelho. O lateral de 19 anos recebeu apoio dos jogadores mais experientes do elenco. E é isso, é porque o garoto sabe da forma que ele entrou, o garoto sabe da forma que ele entrou, então assim, tudo isso tem que ser tirado também como lição. Falar do jogo propriamente dito, o Flamengo aí, cara, fez um primeiro tempo com jogadores assim muito acomodados, do meu ponto de vista, não correram da forma que tinham que correr, buscando libertadores, buscando vencer fora de casa contra um time que o Flamengo não vence na história, que foi o Racing. Então assim, o Everton Ribeiro andando em campo, jogadores displicentes, uma coisa que o São Paulo vem sempre cobrando, vem sempre pedindo, e ontem realmente não aconteceu. Segundo tempo, o Flamengo entrou um pouquinho melhor no jogo, mas longe do ideal, longe do ideal. E isso precisa evoluir, isso precisa crescer. O São Paulo precisa fazer que isso aconteça, de uma forma ou de outra, de uma forma ou de outra. Quando os jogadores hoje, eu vou falar sobre isso, porque não teve folga, os jogadores saíram direto do estádio lá na Argentina, Buenos Aires, chegaram no Rio de Janeiro por volta de 4 da manhã e já iniciaram o treinamento hoje, 11 horas da manhã, já foram direto para o Ninho, dormiram no Ninho, é para intensificar essas paradas, irmão, é para intensificar, é para martelar e falar o que está errado e para consertar para o próximo jogo, o próximo jogo do Campeonato Brasileiro é importantíssimo e difícil contra o Atlético Paranaense. Num gramado que o Gabigol falou que é horrível, os caras vão vir cheio de fome, cheio de vontade para cima. Então tem que acordar, irmão, tem que acordar. E aí a torcida foi lá no Muro da Gávea e pichou lá fazendo protesto, time sem liderança e pedindo a volta do Rafinha. Agora não dá para entender se pede a volta do Rafinha para ser jogador ou se pede a volta do Rafinha para trabalhar no Flamengo e ser um dos líderes no vestiário do Flamengo. Mas que a torcida protestou, que a torcida protestou e que a torcida pichou o Muro da Gávea, pichou, falando isso. Então assim, está uma ebulição dentro do Flamengo e a cobrança tem que acontecer, não pode deixar na zona de conforto. Pedir para você que está assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook para você curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal você ajuda demais o nosso crescimento aqui também pelo Facebook. Combinado? Vamos voltar para as informações agora sim, vamos falar da parte boa que foi o gol do Gabigol. O Gabigol com o gol que ele fez chegou a 30 gols aí na história da Libertadores e aí o jogador passou o Luizão que tem 29, já parou de jogar e se tornou o jogador com mais gols o jogador brasileiro com mais gols na história da Libertadores. Gabigol agora com 30, Luizão com 29, Fred Palin em terceiro com 25, o Célio Taveira em quinto com 22 e aí vai embora o Bruno Henrique está em 7 com 19 o Bruno Henrique pode entrar para o top 5 essa edição ainda pode entrar para o top 5 voltou a jogar torcer aí fica aí o Gabigol em primeiro e o Bruno Henrique aí no top 5 e além disso o Gabigol entrou para o clube dos 30 gols de jogadores na história da Libertadores o Alberto Spence do Equador tem 54 em primeiro em segundo o Fernando Morena do Uruguai com 37 gols em terceiro o Pedro Rocha do Uruguai com 36 gols em quarto o Daniel Onega da Argentina com 31 e aí em quinto vem o Gabigol com 30 dá para ele entrar para o top 5 da história da Libertadores também agora Gabigol não pode perder tantos gols já era para estar lá em cima nas cabeças o gol que você perdeu ontem não pode perder tantos gols assim quiser entrar para a história de fato mesmo você chegou até aí perdendo gol para caramba imagina se não perdesse isso é uma das cobranças da torcida do Flamengo também bom vou falar sobre o mercado da bola agora porque o Matheus Uribe realmente está cada vez mais distante do Flamengo o volante colombiano está muito perto de chegar a um acordo com o Alásio e a informação é do jornal Record e a família dele quer continuar na Europa tem essa situação aí dele priorizar a família dele e é só um milagre só um milagre uma reviravolta muito grande para o Matheus Uribe vir para o Flamengo nessa temporada de 2023 e aí o Flamengo vai ter que correr atrás de um reforço de um volante vai ter que correr atrás de um volante para superar porque estava se garantindo muito aí no Matheus Uribe e de acordo com o jornal Record de Portugal o jogador do Porto está cada vez mais perto da Alásio está chegando a um acordo aí com a Alásio bom o Flamengo recebeu um não uma proposta e o jogador do Santos um novo jogador do Santos que não é o Ângelo negou a proposta do Flamengo proposta formal informal na verdade mas negou o David Washington garoto de 17 anos revelação aí do do Santos informação e da Isabelle Costa que o garoto negou e não quer vir para o Flamengo neste momento a procura do Flamengo aconteceu pelo empresário através do empresário Giuliano Bertolucci chegou até o garoto lá para poder entender as condições da negociação para aí sim fazer uma proposta formal e aí o Flamengo chegou lá e falou olha a gente topa pagar a multa a gente topa e cobrir para tirar o jogador do Santos mas aí mesmo assim o jogador não optou em sair a mãe do jogador falou a mãe do a dona Lúcia Elane mãe do David Washington falou o seguinte sobre isso abre aspas antes de renovarmos o contrato com o Santos no meio do mês passado no caso de abril o empresário dele nos procurou e avisou que o Flamengo estava disposto a pagar a multa recisória para levá-lo ele disse que se o David estivesse interessado em sair o Flamengo depositaria a multa na conta do Santos nos daria um ótimo salário e um bom dinheiro de luva a nossa vida financeira mudaria em todo caso deixamos a decisão nas mãos do David e aí poucos dias depois o David tomou a decisão e falou o seguinte decidi ficar aqui porque desde o Sub-11 tenho o sonho de chegar aos profissionais do Santos ele já tem 3 jogos pelos profissionais eu sei que financeiramente seria muito bom para a gente mas jogar aqui é um objetivo que eu tenho desde criança sei que o meu pai não precisaria mas fazer de tudo como faz em Santos mas eu quero jogar no Santos disse aí o atacante lembrando que o pai do seu Francisco o pai do David ele é mecânico de máquina agrícola e trabalha nos serviços gerais em Santos então é isso o garoto aí disse não negou o Flamengo aí teve mais uma proposta negada ele quer ficar no Santos mas de acordo com a Isabela Costa do Supersport o Flamengo ainda monitora e vai fazer uma nova proposta oficial por esse jogador para tirar ele do Santos o atacante que é empresariado pelo Juliano Bertolucci de 17 anos uma grande revelação do Santos quero agradecer demais a sua audiência comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre esse assunto comenta aí vai quero saber muito obrigado pela sua audiência obrigado por você estar aqui junto com a gente sempre direto pedir para você que chegou até aqui e não se inscreveu no canal se inscreve a hora é essa se inscreve aqui é muito importante a sua inscrição além de se inscrever aciona também o sino da notificação compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais e também no seu grupo do WhatsApp não esquece do seu like ele é muito importante para o nosso trabalho se cadastra também aqui na Bet Nacional o primeiro link aqui no comentário é fixado muitas votações boas muitos jogos para vocês botarem aí uma farpelinha no bolso amanhã de tarde a gente volta tem muita coisa acontecendo então fica com a gente para você ficar ligadinho beleza? é isso tamo junto salvações rubro-negras